A Escola Municipal de Iniciação Artística é a única escola pública e gratuita de iniciação às artes para crianças na cidade de São Paulo. A EMI desenvolve o seu trabalho integrando as linguagens artísticas de teatro, dança, música e artes plásticas. Acima de tudo, que a criança possa descobrir o teatro como forma de conhecimento, como um grande brinquedo de múltiplas dimensões. Criar a relação entre o eu e o mundo, experimentando diferentes materiais e procedimentos da linguagem visual para descobrir o modo próprio e original de se expressar, olhar e transformar. A dança na EMI oferece à criança a oportunidade de vivenciar seu corpo com criatividade, descobrir a sua potencialidade de movimento e se expressar com liberdade, dando formas ao sensorial. A EMI é uma composição de sons do nosso cotidiano, uma partitura viva onde cada criança encontra tempo e espaço para a expressão musical. A EMI É But now Sem ela não há paz, não há beleza, é só Gristeza, melancolia, que não sai de mim Não sai de mim, não sai O pato preto de água branca Já fez morada no prejão Se é final de a comar, vem Que vai desagra do ser pão Desenvolvendo um trabalho que integra as quatro linguagens artísticas, o corpo docente da EMI é constituído por profissionais qualificados com sólida formação e ampla experiência artística e pedagógica. A gente interage com o que os professores falam e eles interagem junto com a gente. A gente cada vez está fazendo uma coisa nova e no final do ano, todo ano, a gente faz uma coisa juntando tudo o que a gente fez o ano todo. E por ser só uma aula por semana, eu acho que é muito difícil a gente conseguir fazer isso e sempre dar certo. É muito legal. Tocar Dançar Pintar Ou construir objetos Para a criança, tudo isso é brinquedo. Meio natural de expressão. Pintar Não é tão bonita, mas uma rosa é vulcão. A pirata deu uma volta e subiu na imensão. Pintar 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 Ondeio,ndeio,ndeio,ndeio,ndeio Ondeio, ondeio,ndeio é o terra do milhão Todo mundo vua só vai, todo mundo vua só vai É a fara da pior, é a fara da pior Todo mundo sambar, todo mundo sambar É a fara da pior, é a fara da pior É a fara da pior, é a fara da pior Quebra, quebra 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 Quebra